Música 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 Minha dançada, eu já me amarelo acompanhado Eu aqui sem você É mais uma mudada, é mais uma mudada Só pensando em te ver Eu até já tenho que estar me fazendo toda mulherada É por eu, meu amor Minha dançada, eu sou a chupilô, meu velho O alto do que falei Eu quero ouvir Minha dançada, eu sou a chupilô, meu velho Eu sigo, você, cantação Mas eu sentava no meu, vovô no chão Eu sei, você, cantação Minha dançada, eu sou a chupilô, meu velho Mas eu sentava no meu, vovô no chão Eu sei, você, cantação Minha dançada, eu sou a chupilô, meu velho Minha dançada, eu sei, você, cantação Minha dançada, eu sei, você, cantação Eu sei que você não dá a mão Pra querer ser cavalo, eu não derrumo no suelo Eu sei que você não dá a mão Pra querer ser cavalo, eu não derrumo no suelo Gostou da vitória! Obrigado. 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 Obrigado.